Em qualquer linguagem de programação é muito comum a gente trabalhar com variáveis do tipo data, date, time ou qualquer outro tipo E principalmente no Python Aqui eu vou mostrar nesse vídeo como que você pode utilizar o Pandas pra poder trabalhar com esse tipo de dados facinho Olha só, aqui eu tenho essa variável que ele é um dicionário Se eu botar aqui, print, type e dados, ele vai dar que é um tipo dicionário Vamos lá, eu vou rodar aqui e ele vai me dar aqui, que é uma classe que pertence ao dicionário Tá vendo aqui? Dict Beleza, então eu vou transformar isso num data frame Eu vou importar o Pandas agora e vou utilizar ele como um tipo de data frame Import pandas spd Eu já tenho o Pandas instalado aqui na minha máquina Ele tá aqui no meu ambiente virtual Se você não sabe o que é o ambiente virtual Vai estar passando um vídeo aqui pra você clicar, mas não clica agora Assiste esse vídeo até o final, escreva suas dúvidas E quando terminar esse vídeo, você vai lá e assiste o ambiente virtual, beleza? Então aqui, esse aqui é um dicionário, eu vou transformar num data frame Pra eu transformar num data frame, eu vou criar uma variável chamada de df Aquela clássica df E vou falar que o meu pd.dataframe Vai receber o dados aqui Dados Que é do tipo dicionário, beleza? Antes de eu transformar isso aqui Eu vou printar o meu dados pra você ver como ele está distribuído Print Dados Se eu printar aqui, olha como que vai aparecer aqui no meu terminal Olha aqui o que apareceu Apareceu um dicionário E é assim que está o meu dado Agora, se eu tirar esse print daqui Tirei esse print daqui, coloquei aqui pra baixo E ao invés de dados, eu colocar o df Olha o que vai acontecer com meus dados Ele vai transformar num data frame Que é uma tabelinha do tipo python E você vê que está o modelo data aqui Está a forma data aqui Será que o pandas está reconhecendo isso como data? Olha só Olha o que eu vou fazer Eu vou pedir pra ele printar o meu df Aí aqui eu vou colocar o nome da coluna Que é data E vou dar um print Olha, dei um print E olha o que ele imprime aqui Ele vai imprimir a coluna, ok E ele vai imprimir aqui, data Do tipo objeto E não é o tipo objeto que a gente quer A gente quer um tipo data mesmo A gente quer um tipo date time Beleza? Então, olha o que vai acontecer Olha como eu faço com pandas E você vai ver que é muito simples Você trabalhar com data Aqui no pandas Tranquilo? O que eu vou fazer agora? Eu vou converter esse tipo Pra um tipo de data Pra eu converter isso aqui Eu vou fazer o seguinte Df Data Vai ser igual ao pd.to Date time Esse carinha aqui Que vai transformar o seu tipo data E o que você vai fazer aqui? Você vai botar o teu df Data aqui Data Esse carinha aqui Agora, quando eu printar o meu df Print df Você vai perceber uma coisa diferente Na verdade Na verdade Olha o que mudou O pandas já está entendendo Que isso aqui é uma data Não é do tipo objeto Por quê? Olha o formato que ele já imprimiu aqui Ele imprimiu o formato americano O formato universal Digamos assim Que é ano Mês E dia Aqui Ele está em dia Mês e ano Aqui ele já está formatado De forma diferente Ou seja A gente já está conseguindo Trabalhar da forma certa aqui Que é a forma do tipo data É a variável do tipo data Se eu pedir para ele imprimir aqui A data Aqui ó Ele já até me dá Aqui A sugestão Muito tranquilo Eu vou limpar o terminal E vou pedir para ele imprimir Olha o que vai acontecer Ele vai imprimir E ele vai falar A coluna é data E o tipo ó Date time Date time Tá vendo aqui? Beleza Qual a vantagem De se transformar O seu dado Você tirar daquele tipo object E usar o tipo data Esse assunto Que a gente está vendo aqui hoje Ele faz parte De estrutura de dados É você conhecer A estrutura de um dado O que pode fazer Com esse dado Por exemplo Antes A gente não conseguia Fazer muita coisa Com o tipo string Que a gente estava colocando Lá naquele dado Que a gente recebeu Do dicionário A gente recebeu Uma data Do dicionário Depois a gente Converteu Para o tipo data Para a gente Ter outras opções Para a gente tirar Talvez dia da semana O ano O próximo feriado Que vai cair A gente pode fazer Tudo isso Conhecendo a estrutura De dados Conhecendo o date time Beleza? E tem muitas outras Coisas aqui Eu vou até mudar Minha tela Para poder explicar Aqui para você Você pode fazer Contas Você pode fazer Por exemplo Contas tipo Amanhã Data mais um Você pode rodar Tal job Para mim Ou Daqui a 30 dias O date time Porque a gente Pode utilizar Uma biblioteca Chamada date time Vamos lá From date time Import date Esse carinha aqui Agora eu não sei Ah tá Eu escrevi errada Date Date time Import date time Aqui se eu pedir Se eu pedir para ele Imprimir O Date time Now Ele vai imprimir O agora Hoje Hoje no dia Que eu estou gravando Esse vídeo É essa data Aqui E ele fez aqui Eu posso Simplesmente Fazer uma conta Eu posso utilizar O tipo data Para fazer contas Para fazer outras Coisas aqui Que antes Eu não conseguiria fazer Porque isso aqui É um tipo objeto É uma string Se você parar Para pensar E eu não consigo Fazer conta Com string Agora do tipo data Eu consigo De boa Tranquilamente Curta esse vídeo Porque esse vídeo Te agregou De alguma forma Se inscreva no canal E vai estar passando Um vídeo aqui Onde eu ensino A você construir Uma tabela Do zero Utilizando o pandas É só clicar E assistir Beleza Falou E valeu Um